Agora escuta a história dessa foto Fábio, olha só Essa foto é o seguinte, isso é um dos primeiros Campeonatos de Jiu-Jitsu Isso é no Olímpico Clube Em Copacabana Estou eu lutando Eu lutando à direita Com o Crawling Grace à esquerda Que ainda era juvenil Nas primeiras lutas dele como adulto Atrás da gente O Rollins era o juiz de centro E na mesa tem O professor Hélio, o professor Carlos e o Robson E sentado lá no canto Lá no final está o Jacaré Esperando a luta dele Aumenta um pouquinho, Sandro O Jacaré está aqui Sentado no chão E do lado dele À direita Bem no canto é o Walter Guimarães Que também era outro professor da Academia Grace Que era o pai do Do Cassinho Guimarães Que foi um dos garotos que lutou no Vale Tudo Lá do Olímpico Aqui contra o Karatê Vocês devem conhecer essas imagens Do menino O Roryon lutou também O Roryon, o Relson, o Roryon O Roryon, isso A primeira luta foi com o Cassinho Que é filho do Walter Guimarães Que tinha 13 anos na época Encheu o garoto de porrada lá do Karatê O Karatê, sim Fábio, você acha que esse senhor aqui não pode ser o Barradas? Olha só Pode ser o Barradas Pode ser Eu acho que o Barradas Pode ser o Barradas Está meio parecido É, pode ser Pode ser o Barradas Não estou lembrando bem Mas o professor Hélio Aqui o Hélio, o Carlos e o Robson O professor Carlos Sempre perguntou sobre o professor Carlos Ele aparecia em campeonatos Ele era sempre reverenciado em campeonatos Enfim, estava sempre na mesa Ele que entregava as medalhas Fala pessoal Meu nome é Fábio Kutakal Sou professor de Jiu Jitsu Pesquisador da história do Jiu Jitsu Vale Tudo MMA E também dirigir vários documentários sobre esse tema Estou aqui para convidar vocês Para participar do meu curso da história do Jiu Jitsu e MMA Você que é fã de artes marciais É praticante E acha que é muito mais importante Os aspectos filosóficos De transformação que a arte marcial pode trazer Esse curso é ideal para você Entre em contato Que eu tenho certeza Que esse curso vai ajudar você A se transformar Num artista marcial muito mais completo Música 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 Música